Olá minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sou Belinda Silva do canal Belinda Silva Cactus e Siculentas. Hoje vou-vos mostrar estas aquisições novas que eu comprei. Olhem que linduchas, super baratinhas. Esta menina aqui que eu tanto desejava. E ela tinha um preço, que agora olhem o preço dela, 3,60 euros. E sabem qual era o valor dela antigamente? 21 euros, imaginei. E esta menina também custou 2,99 euros. Esta linducha. Esta menina aqui que foi mais baratinha, foi 1,80 euros. Esta menina também custou 1,80 euros. Esta também e esta. Foram todas 1,80 euros. Estas maravilhosas aqui, grandinhas, maravilhosas. E então, o que é que eu vou fazer? Vou... Já tenho aqui os vasos com esfera-ovite por baixo, que eu meto um bocadinho. Para encher, por causa de não tapar os buracos, eu meto um bocadinho de esfera-ovite. E então, ali já tenho a terra pronta. Sabem? Aqui o meu substrato. Isto aqui que vocês veem aqui por cima. É a terra da tomácia. Com substrato universal. Mais nada. Não coloco mais nada nas colentas. Estão a ver? Agora misturo bem. Misturo bem aqui a terra da tomácia juntamente com o substrato. E está pronto para eu usar. Há pessoas que me perguntam o que é que eu faço, o que é que eu medo, se eu adubo. Eu não adubo nada. É só assim. Mais nada. Este substrato é muito bom, porque a gente faz assim. E ele esbangalha-se. Não faz torrão. Todo substrato que fizer um torrão, não dá para as colentas. Eu já disse isso muitas vezes. Portanto, meninas, é assim um substrato bem soltinho. Mais nada. Está bem? Como eu já expliquei muitas vezes, quando compro uma suculenta, eu retiro todo o substrato que ela traz. Para verificar. E olha. Esta suculenta não está saudável. Vocês estão a ver aqui? O que é que aconteceu aqui? O colo está todo podre. Já viram isto? A gente compra as suculentas e elas vêm com o colo todo podre. Olha. Todo podre. Vou ter que a decapitar. Olha, imaginem eu comprar uma suculenta e ela vira-se nesse estado. Pronto. Já está. Teve que ser decapitada porque estava num estado que num... Isto aqui... Ó. Todo podre. Aqui o rapaz diz que está torto. E então? Agora vamos tirar outro. Vamos tirar outro. Ai. Lá foi. Lá foi o telemóvel. Aí, pá. Segura-te aí que é para que tu estás aí muito bem. Agora vamos tirar aqui nesta. Vamos ver como é que esta está. Estão a ver? A gente não pode confiar porque elas vêm com umas raízes muito boas e não sei o quê. E a gente vai verificar e está tudo estragado. E depois elas morrem, pois morrem. As pessoas dizem assim, ai, eu compro as suculentas e elas morrem, pois elas já vêm doentes. Tira isto tudo. Bem. Fica assim as raizinhas bem soltas. Vamos verificar assim. Assim que se faz. Agora vamos ver outra aqui. Vamos ver outra. A ver como é que ela está também. E é assim que eu faço. Vem com esta terra super encharcada. que eles metem para aqui água com carágua. Isto fica aqui tudo ensopado, o substrato ensopado. Agora vamos ver esta. Umas com água a mais e outras com água a menos. Vamos ver como é que a gente tem que verificar sempre as raízes quando compra uma suculenta. Não pode confiar. Não se pode confiar. se... Vem do horto. Vem do horto. Sim, não vale a pena. Olha. Vamos ver. Tive que decapitar. Já é a segunda que eu estou decapitadas compro. Agora vamos ver esta aqui mais cara. Estão a ver? Esta está boa. Por isso olhem meninos. Se vocês querem ter secolhentas bonitas Não deixais ir que o substrato Que vem dos hortos Porque se não, olhem, acontece isto assim Estão a ver? É lixado Uma pessoa a comprar secolhentas novas Elas vê estragadas, não é? Mas olha, eles também não adivinham Eles também não sabem O que é que vem nas raízes A gente é que tem que, ao mudar a terra Tem que verificar bem Vão ver como está aqui perfeita Pois é E pronto Agora vou plantá-las aqui no vasinho Vou aqui plantar as meninas Mesmo sabendo Começar por esta aqui Plantá-la assim Juntamente com esta Eu agora ponho três e vou pôr esta que decapitei Pronto, assim E agora neste vaso Neste vaso Vou colocar aqui o substrato Para vocês verem os passos todos que eu faço Agora vou pôr esta menina aqui Vou pôr esta menina E agora vou acrescentar aqui um pouquinho de terra Aqui acrescentar assim E agora vou colocar esta que decapitei Fica um bocadinho apertado Então olhem Vou tirar esta que é maior Vou pôr-la sozinha E vou pôr aqui outra Vou pôr esta que decapitei aqui E pronto E aquela vai pôr um vaso sozinha Porque senão fica muito apertada Está bom? Já vos mostro Olhem como ficou assim Agora vou pô-las na estufa Para elas crescer E ficar lindas, não é? Olha esta sozinha aqui no vaso Como ficou bonita É assim E agora para terminar Temos aqui umas lindas flores de cactos Maravilhosas Espetaculares Vermelhinhas Lindas neste cacto peludinho Fantástica E é a primeira vez que ele abre flor Aqui o cacto amendoinha Também está sempre a dar flor Olhem Estão todos a dar flor agora Estão cheios de botões Estas coisinhas é tudo botões para dar flor E é assim minha gente linda Espero que vocês tenham gostado mais deste vídeo Não se esqueçam de Compartilhar com os vossos amigos Subscrever no meu canal Beijinhos, beijinhos Até ao próximo vídeo Tchau, tchau Fiquei com Deus Muita saúde para vocês todos Até ao próximo vídeo Tudo de bom Olha que lindo Olha que lindo aqui o cacto amendoim Cheio de flor Mesmo Muita saúde para vocês Muita saúde para vocês Muita saúde para vocês